Eu lhe pergunto, Jesus poderia ser um ser neurótico, com problemas mentais? Não. E se eu pegar a Bíblia e provar que bíblicamente está escrito? Aí você vai ter que aceitar que aquilo é verdade, porque está escrito. Seus próprios familiares, Marcos... Coloca aí pra mim, por favor, Marcos 321%, né? Jesus tinha problemas de demência. Pelo texto, sim. Pelo texto, sim. E isso agora não são opiniões suas, são o que está escrito. Passagens bíblicas. Passagens bíblicas. Quando seus familiares ouviram falar disso, Saíram para trazê-lo à força. Pois diziam, ele está fora de si. E os mestres da lei... Eu não vou nem ler o restante pra não pesar mais. Vamos só aqui, ó. Ele está fora de si. Aí vem a pergunta. Familiares. Familiares, quando você fala, você fala de quem? Familiares. Irmãos? Primos? Mães? Parentes, né? Família, né? Isso. A sua família lhe conhece? Muito. Você conhece? Não conhece? Sim. Eu vou fazer a pergunta. Pra sua família sair de onde ela está, e pegar você e trazer você à força, porque você está fora de si, parece que é um sintoma que os seus familiares já conheciam que você tinha, né? Parece que fizeram tratamento, mas o seu tratamento não deu muito certo. Na lógica, é isso, não é isso? Pra sua família chegar e pegar você e levar a força, não está fora de si. É porque sabe que tem algum problema que você tem. E sabe quais os meios corretos de lidar com isso daí agora. Tanto que a família falou que está fora de si, mas o que é que as pessoas de fora dos familiares falaram? Os mestres da lei que haviam descido em Jerusalém, diziam, eles estão o quê? Possuídos por demônio. Possuídos por Beuzebú. Aí a família diz que você estava com problema psicológico. Já quem está de fora vendo, está falando que você estava possuído. Aí você vai aceitar um Jesus possuído por demônio? Então, isso aí você me coloca numa entrave enorme. Por quê? Ou ele tem um problema... Neurológico. Neurológico. Aí você pergunta, vamos mais espiritualizar? Jesus com problema neurológico, mas ele é o salvador, ele é o santo, ele é o poderoso. Isso é o que ensinaram. E aí E aí Obrigado.